A situação apertou, você precisa vender o seu carro urgente, então não sai rifando ele por aí não, tá? Consignação é um ótimo negócio, né Renan? Exatamente, consignação é aqui na Classificarros, você traz, nós avaliamos, anunciamos por um preço super atrativo e você sai com dinheiro no bolso. Ele aparece nas melhores mídias, seu carro apareceu aqui e vai vender rapidinho, jornais, internet, né? Exatamente, chega de arriscar por aí, vem pra Classificarros, traz seu carro que nós vamos negociar um valor muito atraente na sua mão. É uma avaliação justa de verdade. E o carro fica aqui no pátio com segurança, é cuidado, né? Com certeza, todo preparado e uma equipe de especialistas para atender o novo comprador do seu carro. Aí sim, sucesso. Vender o carro, eles ligam pra você, vem pra loja porque seu dinheiro tá aqui. Aí é gostoso, tranquilidade, né? Total. E segurança principalmente. Então, se quiser vir direto, conhecer a loja sem compromisso nenhum, pode vir. Aqui na rua Carolina Florenci, 410 no Guanabara. É Classificarros, aguardando você.